Olá pessoal, antes de começar esse vídeo da estilização desse Pinheiro Negro, eu queria que vocês vissem uma palavrinha do aluno Tiago Pinheiro sobre o curso comofazerbonsai.com. Vamos lá? Oi, meu nome é Tiago Pinheiro, sou estudante do curso Como Fazer Bonsai e vim aqui falar um pouco sobre o curso. Eu acredito que é um curso que está extremamente bem organizado, organizado de uma forma que o conhecimento vai sendo construído e fixado de forma progressiva, impedindo que hajam lacunas na nossa aprendizagem. Muitas vezes quando você está estudando sozinho, existem duvidazinhas que acabam ficando no meio do caminho, assuntos que você desconhece que acabam ficando no meio do caminho e muitas vezes prejudicam lá no futuro. E o curso, dessa forma progressiva, impede que isso aconteça. Além disso, uma coisa muito interessante é a existência do grupo de WhatsApp, aquele grupo onde o professor Fabiano Costa está totalmente disponível o tempo inteiro para assinar suas dúvidas. E a troca entre os alunos também é interessante, que muitas vezes a dúvida de um outro aluno é uma dúvida sua também que você não sabia. Então, acaba havendo uma troca de experiências entre as pessoas que estão nas mesmas cidades. Esses dias, por exemplo, estavam discutindo o calor do Rio de Janeiro, quais dicas cada um utilizava. E é uma troca entre professores e os alunos e isso é muito legal. Cria um clima bem interessante, bem gostoso, sabe? E além disso, ele é um curso feito pelo professor Fabiano Costa, que tem muita experiência na área. E às vezes as dicas dele parecem bobas, mas ajudam bastante, bastante no dia a dia. São coisas básicas que fazem a diferença na sua planta e na arte como um todo. São coisas que muitas vezes você não percebe, passa imperceptível e o professor que tem mais experiência acaba passando. Além disso, uma coisa que me interessou bastante é o valor. O valor é bem abaixo em comparação a outros cursos que existem na internet. Mas o curso é de uma qualidade muito, muito alta. E eu sou muito feliz de ter entrado para o grupo, de estar trocando essa experiência com a galera e fazendo novos amigos para a vida. Porque o bom sair, isso é uma arte que você começa hoje e leva para a vida. Então, é isso. É um curso que eu aconselho de coração para todo mundo. E espero encontrar vocês lá. Até mais. E se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.